Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou um tom um pouquinho abaixo do meu usual em vídeos, não tão animado assim. Afinal, Kentaro Miura, o autor de Berserk, veio a falecer jovem, 54 anos apenas. E pode parecer estranho estar fazendo esse vídeo quando morrem milhares de pessoas por dia. Aqui no nosso país mesmo, chegou a bater quase 4 ou 5 mil pessoas morrendo. Mas eu também sou solidário a todos José e Marias que perderam sua vida nessa luta. Se você inclusive perdeu alguém próximo de você, meus sentimentos. Mas a questão de Miura e Berserk é que eu sou um amante das histórias. E creio que vários de vocês que acompanham o canal também são amantes das histórias. Do entretenimento que elas trazem, da cultura, do engrandecimento do ser. Das mensagens positivas que você pode tirar ou dos aprendizados. Então eu sou um cara que amo histórias. Eu costumo dizer que cada novo mundo, uma nova história. Ou cada nova história, um novo mundo que você visita. E Kentaro Miura nos deixou muito cedo. Apenas 54 anos faz você realmente perceber como a vida é um sopro. E pode atingir qualquer um. Não importa a sua classe social ou aonde você está. Eu estou simplesmente devastado. Eu queria realmente fazer, sei lá, um texto bonito. Mas eu estou falando aqui sem roteiro, sem nada. Apenas pra avisar quem não sabe. E tirar a grande dúvida das pessoas sobre o que acontece com o Berserk agora. Que Kentaro Miura se foi. Vai continuar a série? Teremos um final? O que acontece agora, galera, é que Berserk acabou. Ok? Podem continuar. Podem serializar. Kentaro Miura pode ter deixado rascunhos do seu roteiro. Mas nunca vamos ver o final de Berserk por Kentaro Miura. Outra pessoa pode escrever. Pode desenhar. Mas infelizmente, os Beatles eram John, Paul, George e Ringo. Qualquer pessoa fora disso vira uma banda cover. Perfeito? Então, infelizmente, não teremos o fim de Berserk escrito por Kentaro Miura. Mas uma coisa que eu posso compartilhar com vocês é que Guts teria um final feliz, segundo as entrevistas de Kentaro Miura. Então, isso você pode compartilhar e imortalizar a obra de Kentaro Miura. Eu como o Guts realmente tendo um final bom e feliz. Nosso espadachim negro finalmente pode descansar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí